Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023. Graças a Deus aqui mais um trabalho terminado. Essa gaiola vai para o meu amigo Adairton, lá da cidade de Santa Luzia do Pará. Gaiola para Curió, ficou muito bonita essa gaiola. Gaiola com cinco açapão. Uma aqui. Dois. Os dois passadores aqui em cima. Um açaprão aqui. Outro aqui. Outro aqui. Quatro portas na frente, parede dupla. Ficou muito bonita essa gaiola. Tá o ganchinho aqui de aço inox. Tchau. 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 Tchau.